E eu acho que uma das coisas mais difíceis é isso, isso não é simples, porque a centralidade do cliente ela pode ser muito simples para um vendedor, porque basicamente, cara, ele que está lá no dia a dia com o cliente, mas para muitas outras áreas, pode não ser isso, o cliente pode não ser o centro, isso acontece em muitas empresas, em algumas situações, algumas empresas vêm até, pô, mas que droga, tem que fazer isso aqui, mas aquele cliente já está enchendo o saco, isso acontece, isso acontece, eu acho que para vendas isso é muito comum, ter o cliente como centro, como foco, porque ele sabe o nível de importância, não há nem o que dizer com relação à importância do cliente, é ele que mantém uma empresa viva, ponto final. Mas cara, como que a gente faz as pessoas respirarem essa cultura de centralidade no cliente, uma vez que, como a gente falou, tem tantos pontos de contato, e você acabou de dar um exemplo de uma empresa que teve um contato com um financeiro, e esse financeiro poderia ter acarretado ou ter causado um problema de perda de um cliente. Como é que a gente consegue fazer as pessoas abraçarem essa causa de centralidade no cliente? Então, principalmente a questão de valores e crenças da empresa, acho que a empresa tem que estar muito focada em trabalhar internamente isso, então esse é um grande desafio das empresas, porque como que você vai falar para um analista financeiro que é muito de exatas, não está sempre à frente do cliente, que você tem que, muitas vezes, entender o lado de lá, se colocar no sapato dos outros para poder se relacionar. É como um relacionamento, é como um casamento, é igual, não muda na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem que olhar, parar, pensar, se colocar no sapato dos outros para poder responder. Não significa que o cliente não pode ouvir ou não, não, pelo contrário. Então, não significa ser um sim, vou fazer tudo, não, você tem que explicar e saber se posicionar, é o como. Então, acho que isso, e isso vem muito da cultura da empresa. Então, se a empresa tem, como a Converge tem, se a Converge tem, esses valores, essas crenças que é toda focada no cliente e faz essa comunicação para todos, então, obviamente, todos estão no mesmo barco e sabem para onde tem rimar. Então, assim, você não pode ter silos, ah, que era financeira, é uma empresa, que acontece em muitas empresas. Então, muitas empresas de renome, empresas aí que tem centenárias, então, assim, que você pega e fala o seguinte, o cara não está olhando para mim como um cliente ou com relação a algum prazo, o cara está olhando aquela situação e está vendo o que é melhor para ele. Então, a gente, esse acho que é o principal desafio. Como você trabalhar internamente, todas as áreas da empresa, entender como, afinal de todos, são todos vendedores, são todos agentes de relacionamento e de experiência do cliente. É isso, é um conjunto. Então, tem muito dos valores e das crenças de cada corporação. Acho que esse é o grande desafio. É, eu sinceramente também acho isso. Se, por ocaso, não tiver todo mundo dentro da mesma, remando para o mesmo lugar, um indo para um lado, outro indo para o outro, não funciona. Isso acaba impactando em várias frentes, em qualidade, em entrega, em uma série de... Em consistência, em custo, então, em eficiência operacional, porque, assim, as empresas têm que ter, elas têm que crescerem. Então, assim, não é simplesmente fazer tudo de... Estou falando aqui fazer de graça ou ganhar. Não. A gente é uma empresa que tem que ter o seu crescimento, ela tem que ser sustentável, ela tem que ter ações sustentáveis e, principalmente, como que dentro desse contexto como um todo, dentro das nossas capacidades, a gente consegue prover o melhor para os clientes. Então, é isso. Mas é uma que... Isso é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Então, assim... Sim, sim. E você já deu... Eu lembro que a gente estava conversando uma vez a respeito de... Tem tudo a ver com a experiência do cliente. Foi uma coisa muito bacana que você comentou a respeito de... Eu acho que, se eu não me engano, um fire ou algo do tipo que era... Ia acontecer num cliente nosso, que era no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu... O que teve tudo, absolutamente tudo a ver com a experiência do cliente, uma vez que a operação dele poderia ter parado naquele momento, né? Você imagina. Então, aí volta naquela frase lá. Ele ia lembrar como ele se sentiu que não teve o serviço adequado no momento que ele mais precisava. Exato. Então, e aí vem a questão da experiência de como é importante entender o lado do cliente, saber a cultura do cliente e entender que você é extremamente importante para ele e para ele ter a operação dele funcionando bem.